Cara, para com isso, comentarista. Que porra é essa, cara? Para de gemer, cara. Tamo no jogo. Não, se o Casimiro faz, esse tipo de conteúdo é sem graça. Tem que ter narração. Aí os gringos fazem, é legal pra caralho. Ah, pô, os caras tão conversando no jogo. Como é que pode? É brincadeira, né? Gringo fazendo é engraçado. Agora, eu vou ter que contratar um comentarista pra ficar gemendo. O Italo Sena. Cara, eu chamo o Italo Sena, Jeff. Caralho, é pica, tá ligado?